Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, a GAS Consultoria, também conhecida como GAS Consultoria, acaba de emitir nota afirmando que os pagamentos a partir de agora estão suspensos. Seja do valor investido ou do valor apenas do rendimento, está tudo suspenso. Vamos ler aqui a nota oficial. Todos sabem que em quase uma década de funcionamento, a GAS Consultoria sempre honrou integral e pontualmente os contratos com seus clientes e nunca atrasou um pagamento sequer. A GAS Consultoria informa seus clientes que foi atingida por uma ordem judicial de bloqueio de 38 bilhões de reais, valor muito superior ao montante global de seus compromissos com seus contratantes. E a GAS Consultoria comunica ainda que possui patrimônio mais do que suficiente para honrar todas as obrigações assumidas, mas ainda comunica ter requerido à justiça o desbloqueio de bens, ao menos do limite necessário para evitar atrasos de pagamentos ajustados, o que não decorre de sua vontade ou responsabilidade. A empresa reafirma o compromisso de cumprir, como vem cumprindo há mais de nove anos, a missão de remunerar seus clientes, contribuindo para a mudança na vida das pessoas, garantindo a elas a remuneração contratada. Essa é a maior luta. A GAS Consultoria tem certeza de que tudo será esclarecido e que a verdade e a justiça prevalecerão. Bom, a gente já falou aqui no canal, já trouxe o Dr. Artemio Picanos para comentar algumas vezes e o que ele disse, acredito, condizer muito com a realidade. Pessoal, independente de você acreditar que a empresa é idônea ou que a empresa não é idônea, e eu digo isso porque muitos vêm aqui e falam assim, ah, é certeza que isso daí é pirâmide financeira. E, por outro lado, a gente tem diversos clientes falando, ah, tá pagando certinho, não vejo problema nenhum na empresa, é uma empresa honesta, super honesta, super honrou os compromissos e tudo mais. Então, independente do que a gente acha ou deixa de achar, a gente nunca viu um processo na história do Brasil em que o Estado, ele se declarou estar errado em relação à situação, tá? Então, independente do que você pense, independente do que você acredita, a gente não tem esse histórico, infelizmente. Então, o Estado pôs a mão, órgãos regulamentadores, Polícia Federal, não importa se a empresa é idônea ou não é, ela não, a gente já viu vários e vários e vários casos dessa maneira, a gente viu o caso da Telex Free, a gente viu o caso da Unicforex, Atlas Quantum, Grupo Bitcoin Banco, então assim, são diversas empresas que trabalhavam não com um sistema igual, a gasconsultoria, tá? Eu não tô falando que é a mesma coisa, mas, enfim, ofereciam rendimentos relativamente muito superiores ao que a gente vê no mercado financeiro tradicional e faziam justamente essa parte de gestão de valor, né? Por isso que eu digo, cara, pro negócio dar certo e não ter nenhum tipo de problema, eu penso que a melhor opção de trabalho pra uma empresa é ela trabalhar via API, né? Outro dia também tava conversando aqui com uma pessoa e, no fim das contas, a nossa conversa desentendeu em alguns pontos, né? Porque a pessoa também, ela defendia esse aspecto de terceirização de trade em que você põe o dinheiro na mão do cara e o cara opera pra você, né? E o que eu volto a afirmar é, ó, a melhor opção é a operação via API. Como que funciona a operação via API? Você configura ou um robô de operações ou um trader, tá? Um trader, esse cara, ele estarta as ordens e, automaticamente, instantâneo, sem delay, essa ordem é estartada na conta do usuário final, tá? E tem empresas que trabalham dessa maneira, pelo menos com robô de operações. Lá na gringa, eu sei que tem traders que também, que trabalham nesse formato. E, enquanto o dinheiro estiver nas mãos de uma empresa que não seja a conta, necessariamente, do cliente final, não tem como a gente ver esse negócio prosperar. E você, do seu ponto de vista, coloca aqui nos comentários. Você acredita que a Gauss Consultoria é uma empresa idônea? Você acredita que a GS Consultoria vai sair dessa? Coloca aí. Muito obrigado por ter assistido e até mais.